Meus amigos do canal, o canal Feliz Eventos e Criações, estamos mais uma vez aqui na Serra do Exu Serra da Boa Vista, um lugar bem bonito e bacana Mostrar aqui uma área para você fazer uma construção de um sítio ou de uma chácara bem bacana, certo? A entrada fica aqui, ó Vai dar o que? Um KM daqui lá Para mostrar o passo a passo Aqui fica 20 KM daqui da entrada para o Exu Aqui chama o posto de Exu, aqui sentido o Krat, descendo para cá Araripina, Pernambuco, para cá o Juazeiro subindo direto, reto BR-585, a entrada fica aqui, meus amigos Terreno bem legal para você fazer a construção de uma chácara Verdadeiro show de bola Olha, meus amigos, estamos chegando aqui no terreno Tem várias chácara Para você construir a chácara aqui fica beleza Primeira, viu? E aí, meus amigos? Chegamos aqui no terreno, meus amigos O terreno pega daqui, vai para lá São sete tarefas Dá exatamente 21 mil metros quadrados, viu, meus amigos? São sete tarefas Bem legal, olha a estrada para você ver Dá sentido ao Rogel Onde tem várias chácara dos dois lados Lugar bem vistoso Para você investir, certo? Vou até mostrar até aqui na frente para você ver Apenas só o terreno, não tem o que mostrar muito Que nem eu mostrei a entrada lá a vocês E mostrando aqui o terreno para você fazer a construção de uma chácara primeira, viu? Vou deixar preço, telefone e todas as informações na descrição do vídeo aí E o contato fixado aí no primeiro comentário Mandar um salve aqui para meu amigo João de Céus No Campinas, São Paulo Sebastião E aí, meu amigo Sebastião Em Guarabira Na Paraíba Isabel da Silva Paraíba Lorival Novaes Santa Catarina Evandro Barro Campinas, São Paulo É isso aí, meu amigo Aqui são os salvos que eu Fiquei de falar no outro vídeo e não deu certo Tenho vários amigos aqui Se eu esquecer o nome de algum aí Você me perdoe, certo? É que nós estamos andando no Na Em volta do terreno Na frente do terreno Ana Maria França Paraíba Antônio França Mauá, São Paulo José Erlândio Sergipe Um grande abraço, meu amigo Adilson Itabaiana Sergipe Ana Maria França Mandando um abraço para Adel Castilho, no Rio de Janeiro Almari Ferreira Curitiba Paraná Pedro Maturel Camusido São Félix Pernambuco, meus amigos É isso aqui, meus amigos Aqui a gente vai rodeando aqui Vou até aqui na divisa mostrar para vocês Lourenço Gaspar Campo Grande Mato Grosso do Sul Mandar um abraço para minha amiga Lari Lima Tem um canal aí no YouTube Indormentos Pernambuco Ângelo Fernane É o nosso amigo que mora em Portugal Olha, meus amigos Aqui fica aqui Estou chegando aqui na divisa Aqui, ó Na divisa aqui Do terreno Você vê que não é muito pequeno Dá para fazer uma chacra boa Vendo, ó Aí vai depois do carro lá, ó Depois do carro Estrada Dá um tapete para a BR Que não servir Tem várias chacas boas, ó Olha a estrada aqui Como é boa Pode andar todo tempo, ó Dá 20km para a cidade do Exu Antônio Oliveira Curitiba São Paulo Caricá Picoíba Perdão aí, meu amigo São Paulo Meu amigo Dinho Oliveira Tem um canal aí no YouTube Orismar Farias Santa Rita Paraíba Crenio Silva São Paulo Agelina Moraes Taporetama Paraná Divaldo Pereira Santa Catarina E mandar um abraço Para toda a galera massa Que faz parte aí do canal Canal Feiras e Eventos Do grupo Feiras e Eventos Sinta todos abraçados Manda um abraço Para minha amiga no Na Paraíba Minha amiga Larissa Quem está aí voltando Aqui na extrema novamente Minha amiga Larissa É Aqui tem um canal no YouTube É canal sobre beleza Mandar um abraço Para meu amigo Itamário Acaba bom Topado Na Paraíba também Sinta todos abraçados aí Mandar um abraço Para meu amigo Parceiro de canal Pedro Florença Minha amiga Margarida E o canal Mix Nordestina Sinta todos abraçados E o terreno é esse Meus amigos Vou deixar toda a informação Preço Na descrição do vídeo aí Que é bem top O show viu E nessa região Não chove muito Nela Não se tem uma perguntada aí Sobre essa região A região aqui é boa Para morar Criar abelha Nós estamos na Tempo da safra Do cipó uva Uma florada Do cipó uva E essa noite Já deu uma chuvinha aqui Apagando a poeira Certo Nós estamos no período Da seca aqui O terreno é isso aqui Que vocês estão vendo Muito bom viu Olha meus amigos Aqui é uma chacra vizinha Que faz a extrema aqui Aquele dessa aqui 200 metros Meus amigos Aqui De comprimento E 80 de frente Então 90 90 metros de frente Certo É isso aí meus amigos Sinta todos abraçados Se eu esqueci O nome de alguém aí Vai desculpando aí No próximo a gente manda Quero agradecer A todos vocês Pela força Aqui é um terreno top Para um clima agradável Bem legal Para vender rapidinho Vou deixar o preço E o nome de conta Está na descrição Está certo Um forte abraço Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Se liga aí Que vai ter vídeo top Aí no canal Opa meu tio Tudo bom É isso aí Até o próximo Sim mandar um abraço Meu amigo parceiro do canal Pedro Florencio Minha amiga Margarida Os parceirão Onde esse fim de semana A gente está na Pega do Boi Salgadinho Canal Feiras e Avento Wilson Souza Certo E aí E aí E aí E aí E aí E aí